Olha só, pergunto uma coisa pra você aí de casa, você gosta de feijoada? Hum, com esse friozinho, gente do céu. E de feijoada com pagode, com xiriguidum? Aí sim, meu irmão. Bom demais, né? Já pensou em juntar essa dobradinha e de quebra ainda, contribuir com uma nobre causa? Entenda na reportagem da Tati Simon. Feijoada, samba e solidariedade. A sétima edição da Feijoada Beneficiente já está a todo vapor e, dessa vez, será em prol de mais uma construção. A obra da Casa da Juliane. O idealizador do evento é o Bruno Patrese e ele conta que os convites já estão à venda no valor de 60 reais cada um. Devolvendo a dignidade pra uma família, né? Devolvendo um lar. E a Feijoada Beneficiente surgiu pra isso, né? Pra devolver o sonho, pra construir sonho pra quem precisa, né? Ninguém ganha, não tem nenhum fim lucrativo com isso, a não ser a família que é ajudada. E estamos aí com o sétimo ano da Feijoada, a sétima causa, a sétima casa. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Que a gente vai estar conseguindo ajudar, a gente vai estar conseguindo aí a família da Juliane ser beneficiada com isso. Ela que teve a sua casa incendiada lá no bairro do Jupiá, né? Pegou fogo, acabou com tudo. O fogo, quando ele vem, ele não tem dó. Ela perdeu tudo. O incêndio levou tudo. Roupas, móveis, documentos. Só não levou a esperança. A Juliane e o marido não desanimaram. A casa já está tomando forma e logo servirá de lar pra família outra vez. A Feijoada, esse ano, a sétima edição, vai ser pra isso, pra devolver, pra terminar a construção da casa que ela já começou, né? A construção da casa já começou, pra terminar, pra devolver o lar pra essa família. Já começaram as vendas, já, né? Tá um valor de 60 reais. É um valor muito baixo, muito baixo mesmo. A gente coloca esse valor porque é um evento beneficente. Nossa Feijoada, ela mantém uma tradição, que é Feijoada à vontade, do meio-dia às 5 da tarde. E é sete anos a mesma cozinheira, o mesmo pessoal, os mesmos ingredientes e feito com muito amor e carinho. Já virou tradição, essa é a sétima edição da Feijoada Beneficente, que o Bruno Patrese realiza, sempre em prol da obra de alguma casa, na reconstrução de alguma obra. Desta vez, assim como em edições anteriores, a festa será realizada aqui no Miller, na Circular da Lagoa Maior. E já tem data, no dia 11 de setembro. E não é só comida boa, tem música pra animar o almoço. Como sempre, a gente tem várias atrações, né? A gente vai ter o pagodinho de lei ali, de praxe ali, do Grupo do Monte. Vamos ter um sertanejo com o Tato Inando. Vamos ter ali o melhor do acústico ali, com o JP. E também um som ali, uma musiquinha eletrônica pra quem gosta, com o DJ Marcelo Lima. Então, assim, pra agradar todos os públicos, sabe? Vamos ter espaço kids lá pra criançada. Quem preferir, pode retirar a feijoada pra viagem e levar a marmita pra casa. Os ingressos podem ser adquiridos direto com o Bruno. É só ligar pra ele no número 67992847598.